E aí pessoal, tudo bem? Aprenda rápido como é que nós vamos calcular o MMC e MDC de dois ou mais números. Vão lá? Você fatora o danado. Então vamos pegar aqui 30, 40. Pra achar o MDC, eu tenho que dividir todos os dois pelo mesmo valor. Vamos supor, 30 e 40 dá pra dividir por quanto? 30 e 40 dá pra dividir por 2. 30 dividido por 2 dá 15, 40 dividido por 2 dá 20. Novamente, eu tenho que dividir todos os dois pelo mesmo número. Dá pra dividir por 5. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. Observa que agora não tem mais como dividir todos os dois pelo mesmo valor. Então aqui acabou. Então 2 vezes 5 dá 10, então 10 é o nosso MDC. Vou continuar, hein? Pra achar o MMC. Dá pra dividir por 3 ou por 4? Fica a seu critério. Por 3, tá aí. Então aqui vai dar 1. 4 não dá, repete. Dá 2. 4 por 2 dá 2. Dá 2, dá 1. Basta multiplicar. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. Então isso aqui tá dando 12 vezes 10, 120. Então 120 é o nosso MMC. Show, hein? Valeu, galera! 8. 9. 8. 8. 9. 9.